Estamos no período das festas juninas, e até que no Rio de Janeiro também tem as festas julinas, que são as festas de julho. Mas há a tradicional festa junina, que é aquela festa em comemoração também à São João, é uma festa típica, que faz parte da nossa cultura. Pois é, a pergunta que não quer calar. Numa festa junina cabe sertanejo? Cabe música tradicionalista gaúcha? Cabe forró? Qual é o sentido da festa junina? Você pode achar que isso é bobagem, mas eu posso lhe dizer que isso também é história. Pois, meus caros, este vídeo provavelmente deveria ser feito também pelo Regis Tadeu. E eu espero que ele faça um vídeo a respeito, vou dar essa sugestão para ele. Quem sabe ele me escute, né? Por que não? Mas eu vou falar aqui não só de termos musicais da festa junina, mas do que ela representa em termos culturais. Mas antes eu peço para você deixar o seu like, inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrito, acione o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Certo? Muito bem. Nós vivemos um país em que as coisas estão completamente deturpadas. Ou pelo bolsonarismo ou pelo lulismo. E o que eles fazem? Eles ideologizam tudo sem sentido das coisas. Às vezes retiram o sentido real das coisas e acopram nas suas teorias furadas. Porque, como bem disse Ciro Gomes na sua última palestra, a ignorância impera nesse país e é bonito ser ignorante. Essa é a situação. E nada mais urgente, mais ridículo, que o ignorante que tenta botar um verniz de conhecimento na sua ignorância. Que é o caso dos lulupetistas. Uma dessas discussões rasas no Facebook, me deparei com alguém discutindo sobre a inserção de músicas sertanejas nas festas juninas. E aí a pessoa diz assim, não, eu acho correto. Para mim, não tem que ter fé em música sertaneja. Para mim, só música de forró, baião. Essas músicas é que devem ter na festa junina. Pois bem, meus caros. Eu não tenho nada contra o baião, contra o forró. Muito antes, pelo contrário. Fazem parte da cultura nordestina. Com certeza e, consequentemente, Eu, como brasileiro também, me sinto também representado por essa música, porque essa musicalidade pertence ao Brasil. Eu sou brasileiro também. Mas eu não posso deixar de dizer que isso tem um fundo de ideologia política. E qual é o fundo de ideologia política? É aquela construção que, por exemplo, o Lula faz, de botar chapéuzinho de couro lá e tal. Então, como o Lula tem uma ligação nordestina, Então, só a cultura do nordeste presta e as demais culturas do Brasil não servem. Ora, meus caros, O caipira, a figura do caipira, Ela é uma figura que pertence somente ao nordeste. Existe o caipira do norte do país. Aquele que vive no interior da Amazônia E tem uma cultura própria. E que tem uma característica própria. O capoclo, ele está lá. E a gente vai desprezar essa figura? Existe o caboclo do centro-oeste? Da região do Pantanal? Existe o caipira do interior de São Paulo? Existe o caipira do interior de Santa Catarina? O caipira? Existe o caipira? Eu não quero dizer, sim, existe, sim, senhor. Que é aquele cara que tem uma linguagem Que é um misto de um pouco do sotaque Do dialeto alemão ou italiano com português Que troca o L por o L E assim vai, isso faz parte do caipira. Estas personalidades, essas figuras Se fazem dentro de uma realidade. A cultura não é uma coisa fechada. Lacrada, que não pode tal coisa. Não, por que que não pode? E o que que é a música sertaneja? Existe o sertanejo raiz. Existe o sertanejo da década de 70, 80. Existe o sertanojo universitário. Então os caras acham que inserir música sertaneja Na festa junina é colocar Gustavo Lima. Realmente, não está adequado colocar Gustavo Lima lá. Não está adequado colocar Marília Mendonça, com todo respeito. Não dá. Isso realmente não diz a cultura tradicional, vamos dizer assim, Ou do que é um preceito de um caipira. Porque não é, ele está resgatando o caipira Que vem da imagem do Jecatatu, do Mazzaropi. Agora, exatamente, claro que a música do Baião, O forró faz parte desse imaginário, Porque o caipira do Nordeste, ele curte isso. Ele tem a ver com isto. A figura do grande Luiz Gonzaga, Que usou isso na sua vestimenta, E que trouxe isso nessa cultura, Esse folclore nordestino, Isso faz parte. Mas não é só o nordestino que faz parte desse processo. E a música sertaneja, Que tem que entrar para dentro das festas juninas, É aquela música sertaneja raiz. Aquela música de Inésita Barroso, Que provavelmente, Quem fala uma bobagem dessa, Nunca ouviu falar, Ou se ouviu alguma coisa de Inésita Barroso. É trazer uma Inésita Barroso, Um Tonico Tinoco, Estes secções representantes, E tem tantos outros, Do sertanejo raiz, Da moda de viola, Daquela história contada, Em forma de música, Que provavelmente, Os gênios da lâmpada, Do lulismo, Hoje nem sabem o que significa. Porque eles, Nunca leram nada, Nunca viram nada, Só vivem, Num mundinho, Quadradinho, Na bolha deles. Então, A música raiz, Faz parte, Eu acho até, inclusive, Que no Rio Grande do Sul, O caipira, Ele deve gostar, De júdios de freitas, Ele deve gostar, Do, Tem cheirinha. Não acho adequado, Eu, Não é, Não acho adequado, Como tem aqui, É muito tradicional, As menininhas, Se vestirem de prendinhas, Como se fossem, Para o CTG, Isso não. Eu já faria, Uma outra coisa, Eu faria uma coisa, Caipira mesmo, No sentido, Do cotidiano. Não, Porque, Porque não é uma festa tradicionalista, Não é uma festa do tradicionalismo, É uma festa do caipira, Da figura mais popular, Mas, Que não deve ser, Ligada a uma região do país somente, Não é um monopólio, Dos meus irmãos, Dos nossos destinos, Que eu tenho o maior carinho, E admiração, E eu sei que eu tenho, Muita penetração no Nordeste, Embora eu nunca tenha, Chegado fisicamente, No Nordeste, Eu sei que eu tenho, Muita gente do Nordeste, Que assiste meu canal, Mas não é só, A figura do Nordestino, Que representa, Não é só a música do forró, Que representa, O caipira, O sertanejo, Faz muita, Mas faz muito, Para dentro do contexto, Um teixeirinha, Por exemplo, Que não é, Um, Um, Não é um, Um, Um sertanejo raiz, Mas é uma música, Que conta o cotidiano, E que fez parte, Do imaginário, De muita gente, Do cotidiano, De muita gente, Desse caipira, O teixeirinho foi um fenômeno, Para quem não sabe, Não se, Os caminhões lá, De discos, Não conseguiam, Vencer a demanda, De as pessoas comprarem, Para o interior do Brasil afora, E esse interior caipira, Esse interior caboclo, Esse interior trazido, E relembrado, Com muita maestria, Não só com a Inésita Barroso, Mas também, Por o Rolando Boldrin, Esse caboclo, Ele ouve esse tipo de coisa, Ele escuta, Tchau, Carreiro, E por que, Que eu não posso, Rememorar isso, Numa festa junina, Se eu quero, Trazer o conceito, Da cultura essencial, Daquilo que faz, Parte, Do cotidiano, Desse povo, Da formação, Do povo brasileiro, Mas aí, Eu ideologizo a coisa, Trago um conceito, Completamente falso, Para, Sacramentar a minha ideia, É assim que o lulopetismo faz, E é nojento isso, É ridículo, É patético, Mas, Eles se acham os caras, Porque, Nada pior que o cara, Ser ignorante, E ignorante com a arrogância, Que é o caso, Do lulopetista, E também tem casos, De bolsonaristas, Que adoram, Se ignorantes, Arrogantemente, Então, Eu espero, Que você, Do outro lado aí, Entenda, Que a festa junina, É uma manifestação, Do povo brasileiro, E não, De uma parte, Do país, Ou dessa, De todo o povo brasileiro, E o caipira, Ele está presente, Aquele, Que é do brejo, Aquele, Que é a figura, De um Brasil, Rural, Ele está presente, Em todas as regiões, Do país, Não só no sul, Ou só no norte, Ou só no nordeste, Ou no centro-oeste, Ou no sudeste, Em todo o Brasil, O caipira, Em cada região do país, Ele tem uma representação, Própria, E sabe o que eu digo mais? Se você quer falar de cultura, Você deve ler um livro chamado, Cultura é o conceito antropológico, Este livro, É que vai fazer você entender, O que significa a extensão, Desta palavra, Porque cultura não é, Uma secretaria de cultura, Não deveria só sair com a secretaria de eventos, Ou só para ficar fazendo exposição no museu, É fazer exposição no museu, E dialogar com as pessoas, Com as diversas manifestações artísticas, Que representam, E trazem identidade de um povo, Se você não leu esse livro, Urgentemente leia, Se você quer falar sobre cultura, É isso gente, Se você gostou desse conteúdo, Não deixe de compartilhar, Nas suas redes sociais, Nos seus grupos, Familiares, Etc, Porque é muito importante, Para que a gente possa fomentar, A reflexão, Em tempos, Em que imperam, A ignorância, E também, Por que não, O ódio ao saber, 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 O ódio ao saber,